Um ano e meio em casa, mudamos de ponto Hoje a gente tá aqui num pontinho Graças a Deus e Deus tá melhorando cada vez mais Ó, tem mais e mais Bens ali no salão, tô aqui essa hora são nove Oito ou nove da manhã Né, eu vim fazer uma limpeza Na minha gaveta aqui ó, dia vinte de julho A gente mudou pra cá, começamos a vender Pouco no início, eu fui guardando minhas comandas E olha só, as minhas comandinhas aqui ó Nesse período que a gente já tá aqui galera Graças a Deus Deus abençoando na frente, o desfalque que a gente sente Hoje em dia é de mão de obra Qualificada, porque é difícil você pegar Você ter, entendeu? Mas a gente vai na luta E Deus tá na frente, todo tempo nos abençoando Nesse meio tempo que a gente tava por aqui Olha só, quarenta e quatro Pila, né Quarenta e quatro pila Até a data de hoje alcançada aqui E Deus tá nos provando aí Que ele é acima de tudo Né, e o nosso faturamento Tá cada vez mais melhor, melhorando Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus Esse curso maravilhoso, galera não desistem Corram atrás dos seus sonhos